Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar dos cabelos longos para os homens, porque eu sei que muitos homens ligam os cabelos longos com mulheres, mas depois da tendência do coque samurai de 2015, em 2016 muitos homens se tornaram adeptos dos fios longos. E é claro que você tem que decidir isso, não é da noite para o dia, e para você ter um cabelo longo você tem que ter diversos cuidados. Lembrando que todas as dicas que eu darei aqui, cortes e penteados que aparecerão por aqui, estarão nessa matéria que está abrindo nesse link aqui, beleza? Se você está pelo celular é só ver aqui na descrição. Os cabelos longos para os homens são um pouquinho diferentes do das mulheres, muitas mulheres gostam de ter aquele cabelo mais certinho, e para os homens está em alta o cabelo mais bagunçado, com aquele aspecto natural, que na verdade não é natural, você passa uma mousse, dá uma amassadinha para dar um pouquinho mais de volume, e ficar bem ok, vai ficar estiloso, moderno e super a cara da tendência atual. Alex, coque continua em alta? Continua, só que o coque, o rabo de cavalo para os homens atualmente é mais desconstruído, mais despojado, então nada tão certinho assim. Esse tipo de visual combina até com os visuais mais clássicos, olha esses modelos que eu estou mostrando aí para vocês. Eles estão usando alfaiataria e estão com o cabelo desconstruído. Claro que eles passam uma cera, uma pomada para dar uma suavizada no bagunçado, e é isso que você tem que fazer. Agora vamos lá. Alex, como eu passo para o meu cabelo crescer mais rápido? O ideal é você lavar sempre corretamente, hidratar pelo menos uma vez por semana, caso o seu cabelo não seja oleoso, você pode fazer essa hidratação até duas vezes, caso o seu cabelo seja ressecado, porque o legal é você deixar o cabelo crescer, mas cuidar dele para ele ficar com um aspecto bonito, né, gente? Para não ficar com aquele aspecto ressecado e feio. E Alex, como eu posso deixar o meu cabelo crescer sem que ele perca o corte? Se você está com o cabelo curto e está decidido aí a deixar o seu cabelo crescer, esse corte que eu estou atualmente super combina para você que quer deixar o seu cabelo crescer. Alex, como eu vou fazer esse corte? Está vendo esse link que está abrindo aqui em cima? Eu fiz um tutorial com esse corte que eu estou usando atualmente. Por quê? Porque ele é maior em cima e mais curto nas laterais e é feita a tesoura, então os seus fios já descerão e já crescerão legal aí. Lembrando que cortar sempre a ponta fortalece a raiz, então não é só deixar crescer, é hidratar e também fazer uma manutenção nas pontas duplas para que o seu fio também não fique ressecado. Então, se você seguir essas dicas, você vai ter um cabelo estiloso e use sempre mousse, se cera, alguma coisa para definir o seu cabelo. Se o seu cabelo é enrolado, você pode passar uma cera aí para dar uma definição nos seus cachos, no seu cabelo enrolado. Se o seu cabelo é ondulado também, pode dar uma amassada com uma mousse aí que vai ficar joia, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido a dica. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um curtir e de escrever aqui nos comentários se você curte os cabelos mais longos, se você gosta, se você não gosta, o que você acha dessa tendência. Então, vou ficando nessa, esperando os seus comentários e você também passar nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Nos vemos na próxima, então. Até mais!